Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feat de SkyBoss E bom, vou jogar a roça aqui na MC Central Só iniciou a decoração de Halloween galera Sempre que esse anula se faz a capa não tem que empurrar o seu coronavírus Mais cerca de rolação, bora lá E aí 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 pelo menos eu matei um vou matei mais um e aí 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 o Vamos lá. 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 Vamos lá.